Eu já tô de chuga para o nosso amor Tá rolando o clima Já rolou? O seu olhar não tem o olhar Agora quebra pra valer Pra você, pra você, pra você Tá rolando o clima O seu olhar não tem o olhar E forçou, não como nada Chego logo em cima Veja, tô de chuga para o nosso amor Tá rolando o clima Já rolou? O seu olhar não tem o olhar E forçou, não como nada Chego logo em cima Eu já tô de chuga para o nosso amor Já fiz de tudo para ter você Gatinha, já não sei o que fazer Seu beijo é tudo que eu queria Agora só te peço, mãe Pirraça até o pariu Descendo, descendo, vai Detinho na boquinha e vai até o chão Ô, neguinha Subindo, 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 vai Detinho na boquinha que mata a distensão Descendo, 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 vai Detinho na boquinha e vai até o chão Dê, 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 dê Subindo, 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 vai Prepara o balancê e sai do chão E no balancê Agora quebra pra valer E no balancê Só vai dar eu e você No balancê Agora quebra pra valer no balance, no balance, no balance Agora quebra pra valer no balance, só vai dar eu e você No balance, agora quebra pra valer no balance, no balance, no balance Tá rolando o clima, o seu olhar no meu olhar me conquistou Tô como nada, cheiro logo em cima, eu já tô de chuga para o nosso amor Tá rolando o clima, o seu olhar no meu olhar me conquistou Tô como nada, cheiro logo em cima, eu já tô de chuga para o nosso amor Já fiz de tudo para ver com você, gatinho já não sei o que fazer Seu beijo era tudo que eu queria, agora só te peço mãe Virraça teu barilho, desce no desce no bar, pedindo na boquinha e vai até o chão Subindo, 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 vai, bebezinho na boquinha e mata de tesão Desce no desce no desce no bar, pedindo na boquinha e vai até o chão Subindo, 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 vai, joga o bruxão em cima do balance Subindo, 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 vai, bebezinho na boquinha e vai até o bairro Balancher, balancher Balancher Agora quebra pra valer o balancher Só vai dar eu e você Balancher Agora quebra pra valer o balancher Balancher, balancher